Olá, estamos aqui no município de Campo Bom, no viveiro Sítio Vida Nova, viveiro especializado em mudas de tomate enxertado. O processo da enxertia é a junção de duas plantas. O porta enxerto, que nós chamamos ele de cavalo, que é uma variedade de tomate que possui raízes fortes e resistência às principais doenças de solo. A outra é a copa ou cavaleiro, que é uma variedade de tomate que possui as qualidades de frutos que atendem toda a cadeia produtiva do tomate. Hoje a técnica da enxertia possibilita o produtor de tomate a fazer o transplante de tomate na repetição de áreas. Com isso ele consegue ter uma melhor reutilização, um melhor aproveitamento da área dele na lavoura. Outro grande ponto importante é o incremento de produção. Então a enxertia veio para incrementar a produtividade do tomateiro. E outro ponto de extrema importância é a grande resistência que ela tem às principais doenças de solo, fazendo com que o produtor tenha uma maior segurança em escolher uma muda de tomate enxertado. Meu nome é Sandro Andreassa, nós temos uma empresa familiar chamada Andreassa e Filhos. Começamos a trabalhar com enxerto faz três anos, com aproximadamente 15% da área. E fomos aumentando gradativamente. Hoje a nossa área enxertada é 100%. Hoje você tendo uma planta enxertada tem uma uniformidade de plantas, praticamente uma roça inteira. Está o caso aqui, você não vê uma planta diferente da outra, as plantas são todas padrões iguais. Por que enxertar? Enxertamos hoje por quatro motivos. Área repetida, calibre de fruto, vigor de planta e longitividade de colheita. Os quatro fatores básicos da enxertia, para nós, são esses aí. Com a segurança que tem hoje da enxertia, eu recomendo enxertar. Tanto que eu não planto mais nenhuma muda a não ser enxertada. Planta enxertada e produtividade garantida. Hoje, no portfólio da BASSE, nós temos alguns híbridos de porta enxerto. Entre eles, nós temos o porta enxerto Empower. O porta enxerto Empower é hoje o porta enxerto que vem revolucionando o mercado de enxertia a nível nacional. É o porta enxerto hoje líder de mercado a campo aberto no segmento de vigor. É o porta enxerto hoje que, além de ele agregar excelentes resistências de solo, ele consegue agregar um bom vigor de planta, uma boa estabilidade de produção, com frutos de excelente calibre da base até o ponteiro. Você, produtor de tomate, que não conhece ainda a técnica da enxertia e tem interesse em levar essa técnica para a sua lavoura, procure um representante BASSE na sua região, que nós temos a solução ideal para o seu cultivo. Obrigado. 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 Obrigado.